Estamos hoje num desafio assustador! Sim! É o livro dos monstros! Sim! Eu tenho medo de monstro! E você? Eu também! Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho! Vem aqui, bagunceiro! Aonde? Eu não gosto de monstro, você sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou pegar minha marreta! Marreta? É, cheguei já! Eu desculpei! Só na cambalhota! Ó, só na cambalhota! Eu sou o rei da cambalhota! Ó, ó! Vou virar um meteoro! Cadê você? Vamos virar um meteoro? Vamos! Vamos! Então vem aqui para não recular junto! Tá! Vai! Um, dois, três e já! Eu virei um meteoro! Eu não sei o que isso faz, mas eu virei um meteoro! E você? Eu também! Eu que descobri, galera! Você que descobriu? Sim! Quem disse? Quem disse? Porque eu sabia! Ah, foi você sim! Eu sabia! Ah, foi você sim! Sabia sim! Eu falei que é você! Tô indo! Toma, seu monstro malvado! Na cabeça dele, ó! Eu sou muito bom! Vai começar uma nova rodada! Hora de coletar moedas! Sim! Corre, 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 corre! Moeda, 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 moeda! Deixa a moeda para mim! Ah, onde você está? No começo! Então, já era! Já peguei todas! Galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal! Olha! Barrezeiro! Ativa o sininho! Faz isso aqui! O quê? Olha aqui! Olha o que eu sei fazer, ó! O quê? Cadê? Olha, deixa eu te ver! Cadê? Onde você está? Eu estou aqui no ponto de helicóptero! Eu não achei! Ah! Agora vai começar! O que é? Não deu para ver! Eu sou um monstrão! Muito malvado! Eu sou um corredor! Ah, não! Eu achei que eu era um monstrão, mas eu sou um manezão! Eu sou um corredor! Vamos lá! Vai começar! Vão chegar os monstros! O nosso objetivo é apertar o botão nas costas dos monstros! E tem... Pegou! Cadê a girafa? Pega a girafa! Ai! Morri! Já? É muito difícil derrotar essa vaquinha! Vaca! Ai! A girafa me deu uma sapatada! A casa! Para ver a casa monstra! Casa monstro! Ai, 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 ai! Nossa! Eles são muito mal, esses monstros! Vou tentar pegar a girafa! Vem cá, girafa! Vem cá, girafa! Opa, pegaram, pegaram, pegaram! Opa! Batei, matei! Batei um, batei um! Peguei a vaca! Vaca já era! Vaca já era! Já botei... Ai! E a girafa pegou de novo! Vou matar a girafa! Vou matar a girafa! Opa! Apertei o botão da girafa! Apertei! Apertei! Nossa! Olha o minotauro aí, ó! O que é o minotauro? Quer ver? Você está na cabeça deles! Eu vi você! Eu vi você! Eu estava na cabeça do minotauro! Ai, a girafa está picando! Nunca vi girafa! Vem cá! Ih, morri! Preciso acertar o minotauro! Eu preciso! O minotauro está quietinho! O minotauro está quietinho! Está morto! Está morto! Ai, 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 ai! Eu acho que eu morri! Tomou! Estou dormindo! Carretei! Sim, tá no minotaurinho Ah, minotaurinho Vem cá Eu não consigo pegar o minotauro Ai, peguei, peguei Peguei o minotauro e me escondi Tem a girafa ali, ó Ai, tomei uma Tô preso A casa, a casa, a casa Olha lá, o minotauro O minotauro só falta a mão pro minotauro A louça, a louça, a louça, socorro Minotauro já era A casa A casa tá aqui A louça tá me perseguindo Opa Socorro Pegaram, pegaram, pegaram não Nossa Vem cá, louça Um furacão Já era Eu também Oi Já era Vamos virar Meteoro Sim É hora de virar um meteoro Vem cá, pra nós ir no 3 Cadê você? Eu já pulei Mas é no 3 É que eu não pulei Twindle Toma sua casa malvada Não Acertei a casa? Não Que droga Vou de novo, vou de novo Vira Meteoro Toma casa Botão É Eu acho que não faz nada esses meteoros não viu É Hã? Tem, vai acabar o tempo E esses botão aqui, vai apertar pra quê? Cadê você? Cadê você? Você ganha a estrela Tem o quê? Estrela, você tá vendo? Hã? Faz o quê com as estrelas? Eu ganho Não ganha nada não Tem uma estrela, você vê que você ganha A estrela O que você queria me mostrar na outra rodada? Aqui ó Olha aqui ó Vamos ver Uuuu O que é isso? Ah Deixa eu ir mais longe pra ver Pera aí Ah Não deu pra ver de novo Você virou um Superman? Sim Ou Supermané? Superman 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 Minha tela tá preta? Moeda, 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 moeda Minha tela tá preta, socorro Moeda, 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 moeda Socorro, me ajuda aqui pra você O que que você quer? O que aconteceu? Eu vou reiniciar Reinicia Vou rir Cadê você? Não sei Eu não tô te vendo Deixa eu ver se você tá aqui Ah, não Ué, cadê o bagulho do Rei Arthur? Eu vou ter que sair do mapa Ah, o Rei Arthur se deu mal Rei Arthur se deu mal Sim, eu me dei mal mesmo Vamos lá galera Eu vou descobrir o que você é agora Eu? Entendeu? É Vai começar agora Calma aí, calma aí, calma aí Ai, 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 tem que puxar, tem que puxar, tem que puxar Cadê? Olha aqui uma vaca Vou pegar a vaca, vou pegar a vaca Uma vaca ou uma caixa de correio? Tome! Peguei! Caixa de duas vacas? Tome! Nossa, que isso? Tô louco! Correu! As mimosas são nervosas A caixa aqui, olha aqui, a casa, 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 casa Casa, casa, casa Para quieta, casa Casinha, para... Ai! Meu Deus, o que que é isso? Eu sou bravo Esses monstros são muito malvados Sim! A casa com a língua de fora Eu vou ver se eu estou aqui com você A vaca, a vaca Acertei a vaca Acertei outra vaca Acertei a casa Ih, essa rodada vai ser fácil, hein? Sim A vaca está de ponta cabeça ali Ai, o minotaulo, o minotaulo, o minotaulo Ai, vaca, sai para lá Olha, eu pisei no botão da vaca Ai, tomei Eu já estou viajando Tem uma vaca aqui, eu vou tentar pisar Pisei, pisei, pisei Pisei Eu estou muito bom nessa rodada A outra vaca ali, a mimosa Mimosa Quietinha a mimosa Quietinha a mimosa Ih, foi embora a mimosa Deixa eu ver se ela morreu Quantas vezes tem que pisar nessas vacas? Como? Elas não morrem Vem cá, vem cá, vaquinha Ai Espere aí, sua vaca sem vergonha Homem Eu vou comprar um pet Você vai comprar um pet? Sim Eu estou tentando acertar a vaca Acertei Acertei a caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio eu acertei Eu quero comprar um pet Ai Onde é que corre um pet? Eu não sei, eu estou Eu estou acertando aqui, mas eles não morrem Quantas vezes tem que acertar? Ai Tomei Caixa de correio Manda uma carta lá Nossa, tem muita caixa de correio junto aqui Nossa Está muito bagunçado isso aqui, hein Você sabe o que eu vou comprar? Hã Uma pizza Um pet Comprei uma pizza Acertei de novo Acertei as duas caixas de correio Por que eles não morrem? Eu não sei Hã? Eu não sei Ah, mas aí Aixa de correio já está capotada Eu comprei uma pizza Olha lá Ai 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 Viajei Eu explodi você Estou no lobby Eu explodi você Estou no lobby de novo Como eu gosto do lobby, meu amigo Agora eu posso mostrar Olha aqui Então vai Estou olhando Fica aí Estou vendo O supermané Eu virei o superman? Eu sou o supercambalhota Eu também sei fazer cabalhota Ó Supercambalhota Nossa senhora É muito roubado que eu consegui É muito roubado Você sabe por que? Acertei o minotauro É muito roubado É muito mesmo Eu sou o supermaster Ah lá Eu também sou o supermané É igual você Dá pra... Você pula aí E eu sei fazer mais Espera Você tem que esperar chegar no 100 aqui Ah é? É Então é por isso que eu não conseguia? Sim E no jogo dá pra fazer também? Sim Acabou? Acabou Última rodada O livro dos monstros Sim Quem gostou vai deixando o like Se inscreve no canal E ativa E ativa um belo de um sino Ó Agora bagunceira Posso te falar o que eu consegui comprar Que eu não tô roubado? Hã? Uma pizza que recupera coração Aonde você conseguiu uma pizza que recupera coração? Hã? Entra na loja Na loja? É Agora eu tô usando o meu superpoder de mané Tchuuu Fui para virar meteoro Fui Estamos indo pra última rodada O mapa é a cidade Sim Eu já Eu já Eu sou um monstro Adão 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 Adivinha quem eu vou pegar? Não Alguém adivinha? Não E Arthur? O que? Se prepare Começou Que eu sou um minotauro muito malvado Tá de graça? Nossa Que eu fiz aqui Escondido todo mundo Eu já vi você Como você já me viu? Eu já vi Estou explodindo tudo aqui Eu sou um master mega hiper monstro Eu estou destruindo toda a cidade O meu super força Aqui O que é que estão os manézão? Aqui Bateu aqui Tomem seus manézão Pupu Ainda bem que eu come Tomem Eu sou um minotauro Sou um monstro muito malvado Não O minotauro está aqui Vem aqui Vem apanhar de mim Não Vem logo Vem apanhar Vem Estou seguindo você É Então eu estou indo para Vem em cima de você agora Toma Não foi você Foi sim Foi a louça E eu? Eu sou um minotauro Não Vem Vem brincar com o minotauro Vem Ainda bem que eu tenho Aí apertaram o meu botão Quem foi o safado? Quem foi o safado? Come pizza Come Come pizza? Estou chegando aí Eu não consigo comer minha pizza Olha lá onde ele está lá escondido galera Vamos lá pegar ele Vamos pegar esse moleque malvado Que agora eu sou um monstro Não pega Não pega eu Por quê? Por quê? Mais uma vez Eu Fudei Você fugiu? Não Eu Aconteceu a mesma coisa Ei Então agora Cadê? Quantos tem vivo? Aqui Xixi Xixi Fica O Dino Dino não Como ele chama? Minotauro 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 Olha aqui onde tem um Que tem do prédio Tome Tome Vou pegar esse moleque Que está aqui escondido Como que eu pego ele? Eu já estou voltando aí Ele está com o coração só Por isso que ele está escondido Tempo Monstrão Nossa eu estou voando Parecendo um pardal Eu não consegui entrar no mapa Olha só o que eu fiz Que bagunça Eu não consegui entrar no mapa É a última rodada Do desafio Dos monstros Perderam eu galera Cadê você Arthur? Nunca consegui entrar no mapa Você saiu do mapa? Sim Ah Arthur Saí do mapa Você está bagunceiro E bagunceiro Só eu Sabia? Cadê todo mundo? Os players Eu não estou achando Ninguém Todos os monstros Estão vivos Nossa Olha onde eu não vou Você quer pegar a girafa? Quer pegar a girafa? Homem Ninguém vai pegar A minha girafa Ela é minha amiga Vai embora daqui Sua amiga não Ela é sua chave Hã? Sua amiga não Ela é sua chave Ah Ele está voando aqui Ele acha que ele é o supermané Vem aqui Ai Apertou meu botão Vou fugir Vou fugir Eu sou um monstro fujão Sou traíra Cadê? Cadê meus amiguinhos? Eles estão Está tudo uma girafa lá Pelo jeito Ninguém vai ganhar Está todo mundo vivo? Vamos ver Toma Fim de rodada Eu não sei quem ganhou Quem perdeu Eu não sei nada O que aconteceu Eu só quero que deixe o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Tchau 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 O que é isso?